Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a como congelar a linha ou as linhas e a coluna ou colunas que você desejar. Estou descendo aqui e perceba que está acompanhando, ao mesmo passo que aqui em azul também a coluna A está acompanhando. Então vamos lá. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, se inscreva no canal e tem inúmeros conteúdos gratuitos todas as semanas. Então como que nós vamos proceder? Se eu clicar aqui, por exemplo, na C4, o que ele vai congelar? Ele vai congelar a coluna A e B e as linhas 1, 2 e 3. Ao passo que em qualquer momento que eu colocar aqui, ela vai congelar tudo que está à esquerda e superior. Então como que faz isso? Clico sobre a célula, nesse caso aqui na B4, por exemplo, eu quero congelar o que está aqui em azul e verde, tanto nas linhas quanto na coluna. Então o que vai congelar aqui? Vai congelar a coluna A e as linhas 1, 2 e 3. Venho aqui em exibir, congelar painéis e automaticamente ele já está congelado, tanto as linhas 1, 2 e 3, quanto a coluna A. Ok? Faça o teste aí, faça na sua planilha e coloque no comentário abaixo se deu certo para você também. Ok? E para descongelar, basta vir no mesmo lugar e clicar em descongelar painéis. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado por sua presença. Não esqueça de se inscrever e curtir. Deixo aqui o meu forte abraço e até breve.